Música 1 no aÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄimientos bail while artmentmoon locale So important! E sei que te queres, por favor Se te falo, te desejo o meu amor Se finge, me comprasse, me disse, vai andar Não podes sair mais de nada Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, me disse, tu Sei maldito, me ancho e eu sempre me duele Ai, como me duele Ai, como me duele Ai, como me duele Tchau, tchau Camão! 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 O dia é louca, já. O dia é louca, já. Eu mereço Sound Cada vez que eu passei E eu, meu coração e não sabe fazer E me é desta página E eu, eu, eu E se emociona, se emociona Chegou a ela só E eu, eu, eu E eu, eu E se emociona, se emociona Chegou a ela só E lembre-se o diagnóstico Engenage, Engenage Em dongle, em dólar O que é isso aí? Eu vou lá-me pelo meu канал Eu vou lá-me da ilha Eu vou lá-me, eu vou lá-me Eu vou lá-me, eu vou lá-me Ei, 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 ei. Eu sinto algo que me mueva, eu sinto que me empiece a bailar. Eu sinto que tudo se pareja, todos vamos a bailar. Baila, baila, se faz com a cumbia, mueve, mueve a cintura. Todos, las manos de lael, te griten, diles como a cintura. Ei, 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 ei. Baila, baila, se faz com a cumbia, me puse a iguana. Nada, se faz com a cintura, todos vamos a bailar. Assmaila, baila, o turma, o turma, o turma, o turma ou turma. Saigglyta. Saigglyta. Ay, ai, 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 ei, ei. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de participações de novos vídeos. Sim! Sim! E esse é o favorito em Washington!